E aí, meu amigo JNCJ, como é que você está? Como é que você está? Eu tô tranquilo, hein? Tô falando lá. Hoje eu vou mostrar pra você uma coisa sensacional que você pode gostar muito, viu? O quê? Eu não sei também. Ah, tá. Beleza. Eu não sei. É sério, eu não faço ideia. Eu só encontrei essa casa aqui. Eu sei que a gente tem que vir até ela. Aí, o que eu vou fazer? Provavelmente tem um livro aqui, ó. Aí, ó. Falei que tem um livro aqui. E agora eu vou ler o que a gente tem que fazer nessa casa aqui, beleza? Tá, lê aí, lê aí. Sem delongas. Vamos ler aqui. Essa é a brincadeira do Tente Não Rir. Você terá três chances de fazer o seu oponente rir. Boa sorte. Tente Não Rir. Então, sabe? Eu esperava mais coisa desse livro, né? Porque quando eu abri aqui, eu sinceramente pensei. Esse livro aqui deve ser gigante. É, mas é pra rir, né? Pra ler. É, entendi. Aqui tem uma cortina, beleza? Tem uma salinha legal aqui. Salinha legal mesmo. Ah, entendi. Entendi. Bom, Jotinha, a gente vai fazer o seguinte, cara. O que vai acontecer, Jota? Ô, Jota, 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 você vai ter que ver aqui dentro. Você vai ter que ver aqui dentro, se preparar e fazer uma graça aqui. Tá, mas primeiro vai você. Não, mas por que primeiro tem que ser eu? Por que não pode ser você? Porque vai primeiro as chamas, velho. Então, é por isso que você tem que ir na frente agora, entendeu? Vai você primeiro. Vai logo, para de show, para de show. Deixa eu deixar a cortina de trás, se tem ninguém que vai coisar você. Vai logo. Ah, tô esperando. Vai logo. Eu quero ver se você é capaz de me fazer rir. Deixa eu olhar para o palco aqui, maravilha. O palco ficou bonitinho, hein? Não sei quem construiu não, mas obrigado, hein? Valeu. Foi, foi a minha tereza. Tô me preparando. Tudo bem, o que você aí? O que você tá fazendo aí? Tô me preparando. Tá, eu acho que já tô pronto. Pera aí. Pode ir. Posso sair, posso sair, pode sair. Como é que eu consigo? Pode ir. Tá, três, dois, um e... Eita, eu saí pelo lado errado. Nossa, o cara é muito bom. Oh, meu Deus. Tá, calma. Vai, eu tô esperando. Olá, tudo bom? Tudo bom. Bom, é... Não sei se você sabe, mas eu sou o pai de um garoto aí. De que garoto ser pai? De um filho. De um filho? De um filho? É, é um garoto aí. Eu posso mostrar aí para você, você quer? Quero. Quer mesmo? Quero. Tá aí, ó, mas... Você vai ter que levar ele na boa, tá? Sem preconceitos com ele. Tá bom, sem preconceitos. Não tem preconceito não, vai. Eu vou chamar ele, tá? Calma aí. Pode chamar ele, vai lá. Pera aí. Eu vi que tá ficando de noite. Olha o de noite. E aí, tá chamando o seu filho aí. Ele tá vindo. Aí, filhão. É, que boxe! Tudo bom? Meu nome é José Nicolão. Mano, como é que você conseguiu colocar esse skin, velho? Ah, velho. Ô, sacanagem. Como é que você colocou esse skin? Ah, eu achei por aí, ué. Eu sou o mestre. Mas... Eu juro. O cara... O cara... O cara é burro, o cara é um palito, ué. O cara é um palito, ué. O intuito não era isso. O intuito não era isso. Eu ia falar o nome dele. Pode falar. Qual que é o nome dele? José Nicola. O que? O José Nicola. Eu toquei no seu... Você riu. Um azar pra mim. Você riu, ué. Dane-se. Tá, tá. Tá, eu ri, mas é porque eu achei isso que engraçado. Gostei da piada que você fez, não. Dane-se, mas você riu, ué. Isso fazia parte. Agora vai você. Agora é minha vez? É, vamos alterando. Fica aí, então. Fica aí de esquerda. Fica aí de esquerda aí. Vai. Vou ir lá, hein. Vou preparar. Ó. Vou preparar uma coisa legal pra você. Tá. Só eu sei que eu vou fazer. Ah, vá, que só eu sei que eu vou fazer. Vou preparar aqui. Não me diga que só é você. Opa. Ih, colocamos errado. Colocamos errado. Colocou? Podia ser pra hoje. Tô colocando aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar skin. Tô esperando. Enquanto isso, eu tô dançando aqui pro público. Tcharam nananana. Tcharam nananam. Tcharam nananam. Tcharam nananam. Tcharam nananam. Nossa, o cara tá... Simplesmente tá... Ah, skin não troca? Ah, tá. Skin não troca. Bom, galera. Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, porque eu não consegui trocar de skin, mas já troquei, já saí do servidor, já entrei aqui. Dá pra agilizar aí, o vento tá quase me levando Tá de dia aí? Coloca de dia Pra gente aí Tá, tá colocando de dia É aqui que sai É aqui que sai É aqui que sai Ô, você tá pronto? Tão pronto Vou chamar um amigo meu ali Vou chamar um amigo meu ali Ele é legal, beleza? Trate ele legal Ele tá chegando aí, vai lá Tá, tô esperando ele E aí, gente, como é que cê está? Como é que cê está? Eu falo um negócio aí mesmo Eu sou amigo do esqueleto Ele me chamou de ratão Ele me chamou de ratão Por causa do meu dente, olha aqui Tá muito segundo olho, sabia? Como é que é? Tá muito segundo olho Não, o ratão O ratão, olha o dente dele aqui, rapaz O zóio não O ratão vem no seu dente É do tamanho do olho Não, rapaz Eu tô aí, eu sei, tô aí Um pouco mais do mesmo tempo Eu tenho esse poder Vai lá, vai lá, vai lá Tá, agora é meu Eu achei que o ratão Ia ser mais engraçado Mas não foi não Ah, mas eu rio Fichar aqui Você gostou do ratão? É, né? É, pra você se poderia imaginar Ó, ratão Tá, que bom Eu vou convidar uma pessoa Que tipo assim Ela vai fazer algumas perguntas Tá? Não, eu não sei se ela vai fazer algumas perguntas Tá Beleza, pode vir Pode mesmo? Tranquilo Pode fazer as perguntas Tô indo, hein? Tã, 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 tã Tã, tã, tã Olha, que bom Que de bom Me deu uma bitoquinha Hum, me dá Não? Não? Não, não Nossa Nossa Ó, mas é mó bonitinha aqui, Box Tô segurando aqui Ela caminhando, ó Ela imaginava dançando Ó Tut, tut, tut Ó, ela querendo lhe beijar Beija Pode falar porque parecia não Mas beleza, beleza Ó, não ri dessa não Segurei Segurei Tá, tá Tem que ver, não O risado do final Que eu ia fazer um negócio Fazer um negócio aí Já voltei Que eu vou chamar um amigo meu Que tá trabalhando Convida ele aí Beleza? Meu amigo que tá trabalhando Coitado Aí tem que fazer Chama aí pra Me ajudar aqui Ô, Clayton Clayton O Clayton, gente O Clayton sumiu Não faço ideia Onde que o Clayton está Clayton Clayton, tá aí Eu tô carregando esse bloco aqui Tem meia hora que eu tô carregando Esse bloco aqui, ó Eu não conheço não Olha aqui minha caixa Que ele tá pagando Eu não conheço não É pra rir É pra rir Eu vou tacar isso Eu vou tacar esse bloco Eu vou tacar esse bloco Eu vou tacar esse bloco na sua cabeça, hein, maluco Tá tirando, hein Vou tacar o bloco na sua cabeça Tu não quer que eu taca o bloco na sua cabeça, não? Não Achei que ia... Vai, vai lá Achei que você ia rir Não, não Não sou engraçado Um a um, então, hein Um a um, ó Ó Tá, é... Eu preciso encontrar alguma coisa aqui pra usar com isso É... Pode vir Tá Deixa eu ver se isso... Vou segurar a risada agora porque eu não posso rir Porque eu não paro de perder Não, isso não Eu não posso perder Não posso perder Peraí, deixa eu ver se eu acho Calma Calma, calma Eu preciso encontrar O cara perdeu Perdeu o senso de mod, ó Não sabe onde tá o senso de mod, não Tá Eu tô rindo Não vai ter graça isso aqui Ah E aí, que box Hoje você tá uma delícia, hein Ah Que delícia Seu pai de família, velho Seu pai de família, mano Ô, louco, mano Isso que é igual ele mesmo Eu tenho os pelos aqui no credo, mano Hum Você sabe, né Essa aí foi melhor que a da galinha, velho Só porque o cara é meme O cara é meme Que galinha Eu nunca usei uma galinha aqui Era um biscoito aquilo ali Biscoito queimado Era um biscoito? É um biscoito Pra mim Dois a um Só sei que tá dois a um Tranquilo Vou te mostrar agora como é que se faz por trás das cortinas Eu vou chamar o meu grande amigo Aquele famoso Você conhece ele Eu? Você conhece ele É, você conhece ele Cabeçinha de guisão? Ah Ô Ô É ele Tá chegando aí Tá, tô esperando Vai chegar aí Pode ir? Pode Pode ir? Uhum Tô cansado demais Eu não aguento o meu cansaço Você tem Você tem um Um gote de água aí? Não Aguinha direto da bica Pra gente entender Ah, você quer água? Eu posso arrumar água pra você então Não, não quero mais não Tô cansado Aí Queimou Você é um cara legal Obrigado Tô cansado Tô com sono Que tamanho desse óleo? Eu tô com sono Você Ah, meu Deus Mano, você tem uma boca embaixo da cabeça Eu tô neto Tô com sono É, eu achei que ia ser mais engraçado Mas não Vai falar com o olho desse cara aqui É xinguinho Já foi Que hoje O maiô dele também é bonitão Ah, parece o bom Parece o bom Parece o bom Parece Você tem uma boca embaixo da sua cabeça Ah, mano Achei que você ia dar uma risada legal Pô, galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês gostou desse vídeo aí Dessas skins zoadas aqui Porque esse pai de família aqui Tá demais Sensacional Ai, que delícia Pô, galera Pô, finalizando por aqui Não se esquece de deixar o seu like no vídeo Que é muito importante pra mim Todas as minhas redes sociais Vão estar na descrição do vídeo Então não se esquece de passar lá e me seguir Beleza? É VapteVut E se você ainda não ativou as notificações do canal Ative aí Também é rápido Não é rápido, Jota? É rápido Rápido, rápido, rápido Ele não tá mentindo não Ele tá falando sério mesmo É uma delícia E o canal também Do JNCJ Vai tá aí na descrição do vídeo É um canal bem legal de Minecraft Então Sem mais sementes Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Vou ficando por aqui Já falei isso umas 30 vezes Mas eu não digo não Falou Tchau